Quando a noite cair o som E não chora, a nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora é hora de adiantar se libertar, não vai doer Diz aí, deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente igual é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh, 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 oh Norte, ruts, reggae, pavé, chegou Oh, 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 oh Dançando toda noite, amor, Brasília Oh, oh, oh Reggae, boots, reggae, pavé, chegou Rock, beat, oh, oh Transomando toda noite, amor Oh, oh, oh Canta aí Oh, oh, oh Transomando toda noite, amor Diz aí, oh, oh Rock, beat, reggae, pavé, chegou Oh, oh, oh Transomando toda noite, amor Dança aí, oh, oh Norte, ruts, reggae, pavé, chegou Oh, oh, oh Transomando toda noite, amor Oh, oh, oh Rock, beat, reggae, pavé, chegou Oh, oh, oh Sente o batidão Toda noite, amor Diz aí, oh, oh Norte, ruts, reggae, pavé, chegou Oh, oh, oh Transomando toda noite, amor Oh, oh, oh Norte, ruts, reggae, pavé, chegou Oh, oh, oh Transomando toda noite, amor Tudu Tudu Tudu